Ana Hickman e Edu Guedes surpreenderam seus fãs nesta segunda-feira, dia 10, com uma notícia empolgante. Eles estão prestes a iniciar uma nova jornada juntos em uma nova casa. O casal compartilhou os detalhes desse próximo passo em sua vida amorosa através de suas redes sociais. Sejam muito bem-vindos à nossa futura casa, declararam em uma publicação conjunta. Em breve, este espaço estará transbordando de amor e histórias. Mal podemos esperar para ver cada cantinho pronto. Estamos realizando um sonho e ansiosos para criar memórias que durarão a vida inteira. O anúncio veio após meses de especulação sobre o relacionamento de Ana e Edu, que começou em janeiro deste ano e foi oficializado em março, logo após a apresentadora anunciar o término de seu casamento de 25 anos com Alexandre Corrêa. Colegas de trabalho há mais de duas décadas, Ana e Edu decidiram transformar sua amizade em algo mais. Ana, mãe de Alesinho, de 10 anos, fruto de seu relacionamento anterior.